O tema que eu elegi para a nossa aula bônus de hoje Religiosidade e saúde da pessoa idosa Porque eu especialmente, Juliana, no início do meu trabalho com a gerontologia Eu lembro que nos grupos de pessoas idosas, no grupo de universidade da terceira idade Eu acho que eu já até contei isso lá na página Os idosos sempre puxavam, ou os coordenadores Eu era muito nova na profissão, mais de 10 anos atrás Ainda não tinha feito a especialização e tal As pessoas sempre puxavam a questão das orações ecumênicas, das preces E eu me incomodava um pouco Porque eu vim de uma formação onde a gente aprendia Que não era para trabalhar a questão de espiritualidade, religiosidade Dentro do nosso trabalho na área de saúde, na área da educação E eu tinha uma visão muito deturpada por conta disso Mas eu achava que não, que essa forma teria que ser Então aquilo me incomodava muito Mas o que acontece? À medida que eu fui estudando Que eu fui me aprofundando mais dentro da gerontologia O que a gente percebe? Que do ponto de vista científico Tanto a espiritualidade, que é uma coisa diferente Quanto a religiosidade Tem uma forte influência sobre a saúde da pessoa idosa Então não é algo que você, nesse trabalho Que nós vamos pregar uma determinada religião para o idoso Não é isso O que nós vamos trabalhar com essa pessoa é o quê? Se ela já tem algum tipo de religião Muitas vezes acontece, por exemplo, idosos que descobrem uma doença como câncer Ou qualquer outra doença Ou fica numa situação de limitante, de dependência física Entra num processo de tristeza que pode levar à depressão Se a gente resgata com esse idoso Todo o sentimento religioso que ele tem Independente da religião dele Porque isso não é A gente não pode influenciar Se ele é católico, espírita, candomblé Não importa a religião Quando a gente fala de religião Nós estamos falando de religião de forma geral A gente vai incentivar essa pessoa a retomar as práticas dela Por quê? Porque é sabido que as práticas religiosas Trazem muitos benefícios para as pessoas idosas Mas o que é religiosidade? Religiosidade envolve um algo maior Essa crença num algo maior Que pode ser Deus Que pode ser natureza Que pode ser um ser supremo Que pode ser uma energia Enfim, uma crença em algo que transcende a nossa humanidade Aí cada um tem a sua própria crença E dentro dessa própria crença Tem as religiões Católicas, evangélicas, espírita, budista Enfim, várias delas Como eu falei, não importa qual é Agora, esse sentimento de religiosidade De pertencimento a algo que é maior que ele próprio Vai ajudar em várias coisas Que eu vou citar para vocês nessa live E aí, o que a gente sabe? Todas as religiões têm algum tipo de explicação para a morte E eu falei com vocês Não sei se vocês já assistiram o vídeo que eu falo sobre isso A questão dos maiores medos dos idosos E um dos maiores medos é justamente a questão da morte E as religiões, cada uma tem um modo particular de explicar E essa explicação da morte É o que vai trazer uma tranquilidade para o idoso Claro, ele vai se vincular a uma religião Que vai trazer uma explicação que é mais favorável para ele E o que acontece? Quando a gente envelhece Essa questão de morte De aproximação com a morte Fica muito Fica muito intensa Esse medo da morte E aí, talvez por conta disso Talvez, nós já temos estudos que falam sobre isso Na verdade Essa consciência de aproximação da morte Porque a gente sabe que Se não acontecer um acidente Nem nada Uma doença O que vai aproximar mais a gente da morte? A nossa idade Quanto mais velhos nós estivermos Mais próximos nós estamos da morte Que pode acontecer daqui a 10, 20, 30 anos Mas quanto mais velho a gente fica Do ponto de vista fisiológico Nosso corpo envelhece E a gente pode morrer como a gente diz de velhice Por exemplo, sem doença nenhuma Mas o fato é Não existem seres humanos eternos A gente morre Existe do ponto de vista religioso Várias explicações E aí, essa consciência de aproximação da morte De uma perspectiva de futuro mais reduzida De tendência a fazer revisões da vida O que elas vão fazer? Elas podem ser fatores Que vão estar estressando o idoso Então, para o idoso pensar Como a gente vê agora Nesse momento de pandemia Não sei quando você Que vai se inscrever nesse curso futuramente Vai assistir essa live Não sei quando você vai assistir Mas nesse momento Nós estamos enfrentando uma pandemia Se fala o tempo inteiro de morte Então, imagina o que é Para o idoso ouvir que Ele é um grupo de risco Que ele pode morrer Por conta dessa doença Ele está num risco muito grande E que a perspectiva dele de futuro Pode ser muito menor Isso causa um mal-estar Causa um estresse psicológico Um estresse emocional em muitas pessoas Não acontece isso tão forte Naqueles que estão vinculados Em algum tipo de religião Que tem algum tipo De desenvolvimento religioso E aí não é só essa questão De aproximação da morte De redução de perspectiva de vida Mas, por exemplo Se esse idoso Ele sofre com alguma doença Se ele tem uma dependência física Ou seja, precisa de outras pessoas Tem uma dependência financeira Teve perdas Especialmente a mulher idosa Quando fica viúva Às vezes perde os filhos O idoso é uma pessoa Que perdeu muitas pessoas Ao longo da vida Muito mais do que nós jovens Então, se une a tudo isso Uma falta de um desenvolvimento Religioso, espiritual Isso vai ser muito estressante Para o idoso E pode trazer muitas complicações Inclusive precipitar doenças Por outro lado Quem desenvolve a religião Tem alguns benefícios E aí eu vou falar para vocês De alguns benefícios Que de forma geral Resumindo O que cada um O que juntando todos esses benefícios O que vai trazer para o idoso Uma sensação de bem-estar Por quê? Porque ele vai A religião Vai ajudar esse idoso A ter recursos Para se adaptar A esse processo de envelhecimento Para ter recursos Para se adaptar A essas perdas Que ele vai tendo Ao longo da vida E não só isso Mas vai estar protegendo também Esse idoso De questões emocionais Protegendo esse idoso De doenças E protegendo inclusive Da piora Dos quadros de doenças Que esse idoso já tem E aí assim Quais são os benefícios? Eu vou falar dos benefícios E eu vou falar De algumas questões Que a gente precisa refletir Especialmente se você já é idoso Porque a gente tem nesse grupo Pessoas idosas também Que não estão na live Nesse momento Como eu percebo aqui Mas a gente tem pessoas idosas No curso de introdução A gerontologia Então todos os benefícios Que eu vou falar para vocês São comprovados cientificamente O primeiro benefício É a proteção contra doenças Foram feitas algumas pesquisas Onde se confirma que Pessoas idosas Ainda que passem por aqueles estressores Que eu falei De dependência física De doenças Se essas pessoas têm uma religião Elas desenvolvem menos Por exemplo Hipertensão arterial Menos doenças cardíacas Que são doenças Que têm uma forte relação Com a questão do estresse crônico Como nós estamos estudando Lá na comunidade SOS 12 Estudamos muito profundamente Eu acho que em duas ou três aulas Então As pessoas que não têm Esse desenvolvimento religioso Elas desenvolvem Elas têm uma facilidade maior Para desenvolver um estresse Diferente daquelas Que têm alguma religião Por quê? Em geral Quando você crê em alguma coisa maior A sua ansiedade Diante da vida diminui Por quê? Você acredita que você está mais protegido Você tem uma sensação de conforto maior E tudo isso vai diminuir a ansiedade Vai diminuir o estresse Tem muitas pesquisas que falam Que pessoas religiosas apresentam menos sinais de depressão Quando envelhecem Ao contrário de pessoas não religiosas Que desenvolvem mais depressão Então a gente percebe que Há uma proteção A esses distúrbios psiquiátricos Em quem tem algum senso religioso Independente mais uma vez Da religião dessa pessoa Outra questão também Que diminui os riscos de suicídio É difícil você ver pessoas idosas Que têm um forte sentimento religioso Que se suicidam Para o mal ou para o bem Às vezes se a pessoa está com mal-estar muito grande Ela não se suicida Por medo do sentimento de culpa O que pode acontecer Numa outra dimensão Mas o fato é que isso protege ela E que ela não se suicida Outro ponto super interessante Também é a questão do bem-estar subjetivo Por quê? Como eu falei Essa pessoa tem uma sensação de segurança Porque ela entende Que ela tem uma proteção de algo maior De Deus, da natureza, do universo Da energia que vai estar protegendo Que vai trazer os subsídios para ela Que vai fazer com que ela enfrente Essa doença melhor Com que ela enfrente Essa dependência melhor Vai trazer um conforto para ela De que essa situação vai passar Seja nessa vida Seja no céu Ou seja na reencarnação Cada um tem a sua perspectiva Mas traz um conforto E traz uma esperança também De que as coisas podem mudar E isso é muito importante Porque você imagina uma pessoa E aí tem vários estudos Muito especificamente Sobre a questão do câncer Que é uma segunda doença Que mais mata pessoas idosas E eu estudei muito Inclusive isso Na minha dissertação de mestrado As pessoas com câncer Idosas com câncer Que são religiosas Eles sobrevivem por muito mais tempo Do que aqueles Que não tem nenhuma perspectiva Então isso tem muita relação Com essa questão do conforto Da proteção Porque isso alivia o estresse Ao contrário Aconteceria Se essa pessoa Estivesse em um nível de estresse Muito grande E isso não só traz doenças Como piora as doenças Que essa pessoa possa ter Outro ponto super interessante É a questão do sentido existencial Então quem tem alguma religião Tem uma sensação De que está aqui na Terra Para cumprir alguma coisa Para cumprir algum propósito Para ajudar alguém Ou para espiar os pecados Espiar Culpas de vidas passadas Enfim, cada um não tem Um olhar sobre isso Mas o fato é que você desenvolve Uma relação existencial De que eu não estou aqui Por acaso Porque quando você não tem Sentido nenhum com a vida Quando acontecem os empecilhos Acontecem os problemas O que vai acontecer com você Você vai ficar totalmente Sem perspectiva Isso facilita O desenvolvimento De um quadro de depressão Então esse sentimento De sentido existencial Também é muito importante Outro ponto É o enfrentamento da solidão Então a gente sabe Que à medida que a gente envelhece Que a gente se aposenta Não sei se vocês já assistiram A aula de aposentadoria Quando a gente se aposenta A gente tem o nosso vínculo Com as pessoas diminui Com os amigos Especialmente o homem idoso A gente fica com menos amigos A gente convive menos socialmente Isso traz uma sensação de solidão Que a religião vai ajudar A lidar com ela Inclusive idosos que moram Sóis também Que tem uma religião Isso também ajuda Porque tem aquela sensação De que eu não estou sozinho Tem alguém Tem algo maior Do que eu Que está aqui me acompanhando Me protegendo Outra questão importante É a questão da sensação E não só a sensação Mas de receber um apoio Que pode ser um apoio emocional Um apoio social Um apoio material As religiões tem muito isso Pessoas religiosas Tem um Como que eu posso dizer para vocês Tem algo que leva Para a vivência em grupo E nessa vivência em grupo Se compartilham as vidas As dificuldades do dia a dia E aí você consegue esses apoios Geralmente as pessoas estão em grupos Grupos de oração Estão em grupos de Enfim De pessoas que vão Por exemplo Agora na época do Covid Eu vi que algumas igrejas Por exemplo Algumas instituições Centro Espíritas Fazem Determinados horários Para pessoas idosas Então você vai lá E vai conviver Com pessoas idosas Grupos de caridade Grupos de voluntariado As igrejas As instituições religiosas Candomblé Umbanda Todas têm alguma coisa De trabalho Nesse sentido De solidariedade De voluntariado E isso traz Uma sensação De não só De receber um apoio Isso traz a possibilidade De você receber um apoio Nas suas necessidades E você apoiar Outras pessoas também Além disso Tem essa questão Também dos sentimentos De pertencimento Vocês viram eu falando Que um dos problemas Eu falei isso nos vídeos Para vocês É que à medida Que a gente envelhece Às vezes a gente vai perdendo Essa sensação De pertencimento Por quê? Porque a gente vê Que a sociedade Ela vem evoluindo muito rápido Especialmente Tecnologicamente Além disso Os jovens trabalhando Os adultos trabalhando O idoso Às vezes fica muito em casa E ele tem uma sensação De deslocamento Que ele não pertence A essa realidade Por isso que muitos idosos Ficam sempre repetindo Falando para trás Não, porque antigamente Aí fica aquela nostalgia Aquele papo De que a vida Era melhor antes Quando o idoso faz isso É porque ele está Deslocado com a realidade Ele não se sente Pertencente à realidade A religião ajuda nisso Porque você vai estar Num grupo De pessoas que creem Na mesma coisa que você Que buscam A mesma coisa que você Então se cria Uma identidade Que é muito importante Para o idoso Ter uma identidade Ter um vínculo Sentir que ele pertence A um grupo de pessoas Que pensam como ele Por mais que tenha Um, né Outra Outras diferenças Mas tenha algo em comum E ter algo em comum Com outras pessoas É importante para o idoso Tá? Além disso Tem também a questão Do alívio de culpa Lembra que eu falei Para vocês no início da live Que o idoso faz muito Revisão de vida, né Vai chegar nos 60, 70 anos Começa aquela revisão de vida E muitas vezes Nessa revisão de vida Vem o sentimento de culpa Tá? É... E a religião vai ajudar A aliviar esse sentimento De culpa também Além também da questão Do sentimento de crescimento É... De desenvolvimento pessoal, né De estar melhorando E isso Essa sensação De estar melhorando De estar se preparando Para ir para uma outra dimensão Mas melhorando Enquanto pessoa, né Se sentindo uma pessoa melhor E aí vem aquela sensação De que, né Eu posso espiar Os meus pecados Algumas religiões Têm essa questão De pecados, né Ou de culpas E aí o idoso E aí o idoso começa a desenvolver Começa a tentar Se melhorar E aí ele tem essa sensação De que eu estou me tornando Uma pessoa melhor Eu estou crescendo Enquanto pessoa, né Eu estou crescendo Em sabedoria E eu posso compartilhar Isso para as outras gerações Isso também ajuda bastante, tá Mas a gente tem um lado negativo Também das religiões E aí não é de fato Assim das religiões em si Mas do desenvolvimento religioso Das pessoas Que é diferente, né Às vezes não é a religião em si Que prega determinadas coisas Mas aquele ser Que não sabe conviver com a religião E acaba se tornando fanático Acontece muito também Com pessoas idosas Que podem se tornar pessoas intolerantes Que podem se tornar pessoas rígidas, né Em que, bom Eu estou aprendendo isso Então todo mundo tem que fazer dessa forma Então meu marido tem que fazer Meu filho tem que fazer Meu neto tem que fazer E fica uma pessoa inflexível com a vida Uma pessoa muito rígida E a gente tem que trabalhar muito isso Com o idoso E se você é o idoso Está me ouvindo também, tá Aprender que quando a gente Se vincula a uma religião A gente sempre tem que desenvolver Acolher aquilo que é bom E ter um olhar crítico também E muitas vezes Muitas vezes não A gente também tem que entender Que a gente também não pode julgar o outro Então eu acolho os benefícios Que a religião que eu sigo Traz para mim Mas eu não posso obrigar o outro A seguir a mesma religião que eu Então isso acaba trazendo Muitos conflitos de relacionamentos Para o idoso que se torna fanático Que aí já é um outro problema O fanatismo religioso Porque ele não consegue conviver Com outras pessoas Porque ele julga Porque ele condena É porque o outro é do demônio Porque o outro E aí vem todas aquelas coisas Que a gente escuta muito Os idosos falando Também tem a questão do conformismo Por exemplo As vezes me dá muito trabalho Quando eu vou fazer intervenção Com pessoas idosas Que são fanáticas Religiosas E elas não entendem Que o gerontólogo Especialista em gerontologia O médico Enfim O enfermeiro O fisioterapeuta O psicólogo Estão ali para contribuir Para a vida dele Ele acha que a cura Vai vir direto do céu Enfim Não sei qual a religião Dependendo do idoso Qual a religião dele E ele não aceita tratamento Ele não aceita acompanhamento Ele não aceita fisioterapia Ele não aceita nada Porque ele acha Que a cura Não pode passar Pela mão De outros profissionais Que vão auxiliá-lo Tá? Então Passa por isso A questão Não só de Não perceber Que as profissões Estão ali para ajudar Também a questão Do conformismo Não Então eu caí Eu fiquei numa cama E eu também não vou fazer Fisioterapia Eu também não vou fazer Cirurgia Não vou fazer procedimento Nenhum Acabou Eu estou assim Porque Deus quis assim Tem esse conformismo Também Que é ruim Agora Por outro lado Algo que também Não é bom É a não aceitação De algumas coisas Então veja Conformismo Eu estou dizendo o seguinte Tem algo que esse idoso Pode mudar E ele não faz Porque ele acha Que se aquela situação Aconteceu com ele Acabou Era para acontecer Então não vou fazer nada Para melhorar a minha saúde Por outro lado Tem aqueles Que estão em quadros Que não podem ser alterados Tá E aí eles não aceitam Aquela situação Eles tem dificuldade Com a aceitação Das situações Também é difícil Né Então assim E tem também Uma questão muito interessante Que vocês vão perceber Trabalhando com pessoas idosas Né Que é o fato De que assim As vezes a pessoa Teve uma vida inteira Por exemplo Acontece muito Com mulheres idosas Ela quis estudar Ela quis trabalhar Ela quis fazer várias coisas E ela não fez Porque o marido Não deixou Nessa geração De idosos De 70 80 anos Viveu muito isso As mulheres As mulheres eram moldadas Pelos maridos E aí ela Bom O marido morreu Está viúva Ela quer fazer coisas Na vida Ela quer mudar Ela quer pentear o cabelo Ela quer botar uma maquiagem Ela quer botar uma saia curta Ela quer fazer qualquer coisa E ela não faz Por conta do freio Da religião E aí o que que acontece Bom Ela acha Que ela tem que seguir Todos os pontos Daquela religião Ela não consegue ser flexível Ela se torna Uma pessoa rígida E ela deixa de fazer Coisas que ela quer E aí tem um problema Né Quem está na comunidade SOS 12 Não sei Quem está aqui Eu acho que o Lucimara Deixa eu ver quem mais O Sérgio também Está na comunidade SOS 12 A gente trabalhou muito isso Quando você deixa De ser aquilo Que você é Isso traz uma insatisfação Com a vida Isso traz uma angústia Que lá na frente Vai desembocar em depressão Então pode acontecer O contrário também Do vínculo religioso Levar à depressão Quando esse vínculo religioso É fanático Tá É um vínculo Do idoso com a religião De forma fanática De forma Para além da vivência Saudável Na vivência religiosa Saudável E aí vai acontecer isso Ele vai Ele vai viver uma vida Que não é ele Ele tem desejos Que ele Que não são desejos De nada Que vai atrapalhar A vida do outro São coisas Que ele poderia fazer Para viver bem Para viver melhor Mas ele deixa de fazer Pelo freio da religião Só porque ele acha Que é pecado Que vai sentir culpa Que está errado Que não sei o que Mas ele quer Então ele vive Aquela vida Que não é a vida Que ele quer É a vida Que os parâmetros Da religião Diz que ele tem que seguir E quando chega lá Na frente Ele vai deprimir Ele vai passar Por um processo De depressão Então muitos casos De depressão Que a gente tem hoje Em pessoas idosas Estão vinculados A viver uma vida inteira Completamente diferente Daquilo que ele gostaria De viver Viver uma vida Pelo social Mas o que o pastor Da igreja vai dizer O que o padre vai dizer O que o coordenador Do centro espírita Vai dizer O que que Sabe Aquela vivência Ali nos limites Do que o social Prega E aí quando se envelhece Isso piora Por que que piora Porque a sociedade Tem um preconceito Imenso com o idoso Idoso não pode namorar Não pode fazer sexo Não pode botar roupa curta Não pode botar maquiagem E vem aquele mundo De preconceitos Acerca do envelhecimento E aí se soma tudo isso Uma vida inteira Já negando Aquilo que essa pessoa é Aí tem essa questão Do envelhecimento Com os vários preconceitos E aí quanto mais A gente envelhece Maiores são os nossos Vincos com a religião Que tem os benefícios bons Mas Se você se limita Muito A sua felicidade A sua alegria Os seus desejos As suas vantagens Os seus prazeres Se você limita Muito isso com a religião Se une todos esses fatores E lá na frente Esse idoso tem depressão Então tem todos Os pontos positivos Que eu falei Para vocês agora E tem os pontos negativos Também A gente tem que entender Para a gente conduzir Melhor o idoso Ao longo desse processo De vivência religiosa Para que ele viva Os benefícios E para que ele diminua Ou não chegue A desenvolver Esses pontos negativos Dessa vivência religiosa De forma fanática Tá bom? Então esse é o conteúdo Tá? Da aula de hoje Espero que vocês tenham gostado Vocês podem colocar Suas dúvidas Aqui embaixo também Que eu vou estar respondendo Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Obrigado.